Fala nação Tricolor, ligada no Somais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor. As últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. E você que acompanha assiduamente o Zona Mista, toda terça, 20 horas, deve saber que eu estou falando do estúdio do Sinergia, onde a gente costuma aqui a fazer os nossos programas, tá? E hoje teremos um programa muito especial com o Paulo Carneiro, torcedor do Bahia, gosta de ver aí as falas de Paulo Carneiro, as aparições de Paulo Carneiro nas redes sociais e tudo que é lugar. E hoje, pelo Zona Mista, então não vai ser algo limitado apenas ao Bahia, a gente vai falar com o Paulo Carneiro e eu conto com a sua audiência, com a sua presença, a partir das 20 horas, tá? Ao vivo, no Zona Mista, vou deixar o link na descrição e também no comentário fixado pra você poder ativar o seu lembrete e colar conosco, a gente tem atualizado também através da nossa aba de comunidade. Então fique atento, fique ligado, esse já é um ponto importante pra gente poder destacar aqui no começo do vídeo. Outro destaque, entrevista coletiva de Luciano Juba. Juba falou sobre muitas questões importantes, inclusive a disputa na lateral esquerda, e a água gordura está chegando, meus amigos. Faltam duas semanas pra abertura da janela transferências e a tendência é que a água já jogue assim que for anunciado oficialmente, puder assinar com o Bahia, em definitivo, porque ele vem treinando. Então veja aí o que Juba falou sobre esse momento do Bahia, sobre a água gordura e outras coisas mais. Vamos lá, entrevista com o Luciano Juba, pergunta de João Bahia. Boa tarde, Luciano. Como todo jogo é decisivo e ainda sem uma rotatividade na sua posição, qual é o nível de cansaço que você avalia e como você se recupera? Bom, realmente a gente sabe que todo jogo é um jogo decisivo pra nós. Ainda mais agora que a gente está tendo uma sequência de jogos aí um em cima do outro. Então a gente está sempre buscando se recuperar o mais rápido possível. A gente joga, vem pro CT pra fazer a recuperação, pra que no jogo seguinte possa estar todo mundo bem recuperado e possa estar se doando ao máximo dentro do campo. Segunda pergunta é de Dida Negrão. Boa tarde, Juba. Com o triunfo convincente contra o Cruzeiro, o Bahia tem a oportunidade de liderar caso ganhe o próximo confronto. Com tudo isso, como é que está o clima no elenco? Bom, a gente sabe que a gente está brigando ali na parte de cima da tabela ali, no G4. Então a gente sempre trabalha pensando em vencer nossos jogos, conquistar os triunfos, pra que a gente possa estar sempre se mantendo ali na parte de cima da tabela. Porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então é muito importante a gente estar sempre pontuando e estar sempre se mantendo na parte de cima da tabela. Por isso a gente está bastante focado em vencer nossos jogos, pra que a gente possa estar continuando ali em cima, que é o mais importante. Gabriel Bacelar. Juba, contra o Cruzeiro, chamou a atenção a euforia de todos nas comemorações e a vontade de incentivar mesmo pra quem está de fora. O quanto vocês estão orgulhosos de criar essa união pra vencer os obstáculos da temporada? É, a gente sabe que, como foi em outros jogos, aqueles que estão vindo do banco estão podendo ajudar bastante a gente, podendo ajudar com gol, assistência. Então, nosso grupo é um grupo muito unido, um grupo muito fechado, e a gente mostrou isso nesse jogo, não só nesse, mas também nos outros. Todo mundo comemorando junto ali, mesmo independente de quem fez o gol, estava todo mundo comemorando, quem veio do banco, quem estava titular. Então, acho que isso é muito importante, a gente se mostrar que está bastante fechado, um grupo bastante unido, e seguir dessa mesma maneira no decorrer do campeonato. Jonas Stelman. Ainda nesse ponto, o Banco de Reservas tem ajudado diretamente nos triunfos. Como é que vem sendo o trabalho de Rogério Senne pra manter essa motivação de quem não vem começando as partidas, porque parece que isso tem feito a diferença? Bom, o professor sempre procura trabalhar com todo mundo da mesma maneira, independente de estar começando ou não, porque a gente sabe que quem vai entrar no segundo tempo também tem que estar com a mesma mentalidade de quem vai estar começando, por isso que está todo mundo sempre com o mesmo objetivo, sempre focado, e não é à toa que o pessoal que está vindo do banco também está mostrando bastante serviço e está podendo nos ajudar dentro de campo a conquistar triunfos. Michael Douglas. Julbo, o Bahia já jogou contra o Cruzeiro no domingo e agora, já na quarta-feira, tem outro jogo importante contra o Vasco, novamente na Fonte Nova. O time segue 100% de aproveitamento jogando em casa no Brasileirão, o que simboliza um casamento perfeito entre o time e a torcida. Como é que você enxerga essa sintonia que tem dado tão bem? Bom, a gente sabe que dentro da nossa casa a gente é muito forte e ainda mais com o apoio da nossa torcida. A gente viu aí no jogo contra o Cruzeiro que no dia de São João, um dia que todo mundo sai da cidade grande, vai para o interior para curtir o São João, a gente viu que deu um público de mais de 35 mil pessoas, então a gente sabe que nossa torcida é muito forte, vai estar sempre nos apoiando e a gente vai estar sempre dando o nosso máximo dentro de campo, dentro da nossa casa. Fora de casa também, para que nossa torcida possa estar lotando ainda mais os estádios e que a gente possa estar conquistando os triunfos, que é o mais importante para a gente. Cival Anjos, Luiz Guimarães, Reginaldo Lima e Douglas Santana. Você teve um pouco de dificuldade na readaptação jogando como ala, mas hoje já vem recebendo elogios por essa evolução. Como é que você avalia esse desenvolvimento e se você acredita que encontrou equilíbrio como lateral ou sente que algo ainda pode melhorar? Bom, como falei em algumas entrevistas atrás também, sempre dou o meu máximo no dia a dia para que no dia dos jogos a gente possa estar desempenhando a nossa função ali da melhor maneira possível. Então, busco sempre manter a melhor forma para estar ajudando a equipe do Bahia da melhor maneira possível. O professor vai nos ajudando ali, dizendo o que é que a gente tem que fazer e graças a Deus hoje estou bem adaptado na lateral já. Então, espero seguir dessa mesma maneira para estar contribuindo ainda mais dentro do campo para estar ajudando a equipe do Bahia a conquistar os triunfos. Outro destaque do nosso plantão protocolo de hoje, com a possível saída de Ratão, que foi relatada pelo nosso querido Rafael Seixas, inclusive cravando que o atleta vai para a equipe do Besiktas, abre brecha para a chegada de um atacante. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos. E a informação mais recente de atacante podendo vir para o futebol brasileiro é mais uma vez sobre ele. Terceira janela seguida, que o nome de Carlos Vinícius surge no mercado do futebol brasileiro. Ele tem emprestado para o Galatasaray, pela equipe do Fulham. Não conseguiu render no nível que se imaginava, ou que pelo menos nem notava o começo da sua jornada, pela equipe do Galatasaray da Turquia. E dessa vez o nome do Bahia não apareceu ali como interessado por causa do início. A gente chegou a trazer de maneira exclusiva que as negociações avançaram muito na segunda janela de transferência do ano passado. Mas o Fulham acabou segurando a onda, voltando atrás e não liberou o atleta naquela oportunidade. Depois, quando estava disposto a liberar o jogador, o Bahia já não estava tão interessado assim. E agora, com a possível saída de Ratão, essa brecha se abre. Mas os times interessados no atleta são Palmeiras e Grêmio. E dessa vez o Grêmio vem aí com mais força. O time enfrenta um momento difícil dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Tende a investir mais na segunda janela de transferências. E Carlos Inícius, o Vini da Pose, surge aí como uma alternativa para a equipe gremista. Vamos aguardar continuar monitorando. Qualquer novidade sobre Carlos Inícius iremos trazer aqui no canal. E o assunto mais importante, acredito eu, do nosso ponto de hoje é Cicinho. Cicinho despertou o interesse da equipe do esporte. Tem contrato com o Bahia até o final do ano. O cara que trouxe a informação foi o nosso querido Veneca Zagrante. Cobre mais de perto o Flamengo, mas sempre traz informações sobre o futebol brasileiro. Já trouxe várias sobre o Bahia, que acabaram chegando a um desfecho positivo. O esporte não quer ter nenhum tipo de compromisso financeiro, de compensação financeira. É para poder levar o atleta. E quer levar o atleta antes do final do contrato. Ou seja, quer levar imediatamente agora. Vamos ver como é que o Bahia vai se portar perante essa negociação. As conversas estão em andamento. O Bahia tem hoje na lateral direita Gilberto Santiago Arias. Com Arias na seleção colombiana, jogando a Copa América. Cicinho é o reserva imediato de Gilberto. E pode jogar também na lateral esquerda. Vamos aguardar para ver qual é que vai ser a decisão do Bahia. Mas o esporte está muito interessado. Quer levar o atleta, o atleta que tende, caso vá para o esporte, a chegar para ser titular. Vamos aguardar o desdobramento dessa história também novamente. Informação do Veneca Zagrante. Beleza? É isso, galera. Hoje, 20 horas ao vivo, Zona Mista. Link na descrição. Ativa o lembrante e cola com a gente. Sua presença é fundamental. Um abraço. Até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou mais Lama Neixo. E você?